Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, sejam bem-vindos mais a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o Galaxy S9, vou mostrar para vocês a câmera que apareceu na tela inicial, isso mesmo, você pode tentar arrastar os equipamentos para os lados, qualquer aplicativo e não vai mexer, isso é bom para quem tem criança ou alguma coisa assim, que sempre vai continuar a mesma coisa na tela inicial, não vai ficar tudo bagunçado. Então gente, é bem simples, vocês vão vir em configurações, depois vocês vão rolar para baixo e vir em visor, depois vocês vão vir aqui em tela inicial, bloquear a aparência da tela inicial, se estiver ativado vai estar bloqueado igual que está mostrando no vídeo, desativou, vai liberar novamente, e é isso, te ajudei, gostei do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque sininho para não perder meus vídeos, porque aquele nome de vocês todos são incríveis, então tchau e até a próxima. Tchau, tchau.